Tá trazendo, tá trazendo. Olha, gente, como é que o reino animal ensina. Ai, meu Deus. A Bianca deixou o telefone cair na água. O peixe tá trazendo de volta. É a baleia beluga. Oi, moça. Pode levar. Não basta não. Se não presta, é fone XR. Se fosse o iPhone 13 para a Max, eu ia levar, vim. Agilinha, moça. Compre um 14, que isso. Você vai cozinhar, Geraldo. Você marcou com a sua mãe aqui domingo pra não sabe o que você quis. Eu ia comprar frango e pronto. Eu não vou ficar de empregada na cozinha pra sua mãe. Oi, Carolzinha. Oi, mãe. Ai, sua mãe falou pra mim que veio pro banheiro. Já tô indo aí. Oi, Geraldo. Já entrei. Fica à vontade. Eu tô desligando o fogo aqui. Menina, ficou muito lindo. Ficou ótimo, velho. Nossa, a indenização foi gorda, né? Você falou que ia fazer obra. Amei esse espelho. Ai, que coisa mais linda. Ainda vou fazer o terraço ainda. Tava R$ 300,00 e ela era a Merlinha. Eu ia comprar, menina. Eu não tive coragem de dar. Tava R$ 300,00. 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 Tava R$ 300,00.